Conselho Curador, presidente do Conselho Curador da FAP, da Fundação Astrogildo Pereira, que é o órgão de formação científica do Cidadania. Assim como nós temos em parceria nesse curso a participação do ITV, que é o órgão de formação do PSDB. Eu peço a técnica, eu estou com uma imagem dizendo que a reunião está sendo gravada, fixa na minha tela, que eu não estou vendo mais nada. Por favor, tirar esse banner, por gentileza. Esse curso é um curso em parceria das duas instituições, a FAP e o Instituto Teotônio Vilela, do PSDB. A nossa atividade de hoje vai se iniciar com uma análise de conjuntura pelo presidente do PSDB, Bruno Araújo, e pelo presidente do Cidadania, Roberto Freire. O nosso presidente, Roberto Freire, já está conosco. O presidente Bruno Araújo deve estar em instantes. E esse debate vai ser mediado pelo deputado federal por São Paulo e também do PSDB, Samuel Moreira. Antes de passar a palavra para o nosso mediador, eu gostaria de falar um pouco sobre as atividades do curso, do nosso curso de formação para candidatos e candidatas e suas equipes. Vou pedir o João para colocar aí na tela a nossa programação. Então, está aí. Nós estamos com uma programação que eu gostaria de lembrar a vocês. É uma programação muito rápida. O curso vai acontecer nessa semana e no início da semana que vem. Hoje nós temos a atividade de análise de conjuntura política. Amanhã nós teremos a atividade parlamentar com a discussão da natureza da atividade parlamentar. No dia 25, sempre às 19 horas, nós teremos as estratégias de campanha, comunicação e redes sociais. No dia 26, a legislação eleitoral, o que pode ser feito em pré-campanha, o que pode ser feito em campanha, o que não deve ser feito. Depois, no dia 27, nós temos a arrecadação de campanha, como arrecadar legalmente, como fazer a contabilidade, as finanças da campanha. Todos nós que já fomos candidatos e quem já trabalhou em equipes de candidatos sabem a importância de poder fazer uma campanha com a contabilidade perfeita desde o seu primeiro dia, porque isso depois se torna uma atividade importante depois da campanha para que as contas sejam aprovadas. O candidato tendo sido eleito ou não. Isso é muito importante. E também no dia 30 de maio, na próxima semana, a gente retorna com mulheres na política. a importância, a atualização das ações das mulheres na política. E terminamos o curso no dia 31 de maio, às 19 horas, com a representatividade negra na política. Temas que são importantes e que foram trabalhados pela coordenação do curso, a quem eu quero agradecer todos os participantes, com muito carinho, para que seja um curso extremamente aplicado a vocês, para que nesse período de pré-campanha todos possam rapidamente rever os conceitos principais e fazer com que as campanhas sejam mais bem elaboradas e que nós tenhamos também a boa política sendo trabalhada pelos dois institutos, em TV e TV e cidadania. A boa política é o que o Brasil precisa. Nós temos a boa política através do comprometimento ético, do comprometimento com os valores do candidato e também com a organização técnica das ações desse candidato, além do talento político que é inerente a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Esse curso fica ancorado no YouTube e nas plataformas dos dois institutos, para que aqueles que não tenham condição de acompanhar nos horários das aulas possam acompanhar depois as atividades através do YouTube ou das plataformas dos dois partidos. Nós já estamos com quase 1.300 inscritos. Eu peço a todos que estão participando, tendo a oportunidade para que façam o último chamamento. As pessoas podem se inscrever ao longo do curso, não tem problema nenhum, porque esse curso ficará ancorado, como já disse, nas plataformas e no YouTube, podendo depois a pessoa fazer a recuperação de uma aula que ela possa eventualmente ter perdido. Nós estamos na sala com 240 pessoas nesse momento e eu vou passar a palavra para o nosso mediador, que vai cuidar da organização do debate, agradecer a presença do deputado Samuel Moreira, de São Paulo, do PSDB, que gentilmente está fazendo a moderação do debate, agradecer a presença dos dois presidentes, do presidente Roberto Freire, do Cidadania, do presidente Bruno Araújo, aqui conosco analisando a conjuntura para todos os candidatos e suas equipes, e também lembrar que existe uma pesquisa que vai ser, já foi enviada para vocês, mas vai ser enviada também para aqueles que ainda não responderam, para que possamos saber o perfil das pessoas. Azul acabou de entrar aí no chat da nossa aula, para que possamos saber o perfil das pessoas que estão fazendo o curso. Isso é muito importante para a melhor organização do curso e também depois para que os dois institutos possam manter toda essa turma informada e recebendo informações acerca da boa política, da atividade mais eficiente na área política. Então, nós vamos passar a palavra agora ao nosso deputado federal, Samuel Moreira, do PSDB, que vai fazer a mediação, e aos dois presidentes de partido que vão falar da análise de conjuntura. Uma aula muito importante, porque nos posiciona hoje na situação política existente no país. É isso, o João Rodrigues, do Cidadania. A partir de agora passa a ser o apoio técnico do nosso deputado e eu vou me juntar a todos vocês para aprender bastante aqui e acompanhar a aula do Cidadania. Sejam muito bem-vindos, todos vocês, alunos e alunas do curso para candidatos e candidatas e suas equipes, que são muito bem-vindas também, para que todos possam ter essas informações. É isso, com a palavra o nosso deputado Samuel Moreira, mediador dessa primeira mesa do nosso curso. Boa noite a todos. Muito obrigado, Luciano. Boa noite a todos que estão conosco nesta noite. Cumprimentar o Cidadania e o PSDB por esta iniciativa, neste curso de formação política. Cabe a mim, então, uma mediação. Hoje o tema é de análise de conjuntura política. Esse é o nosso tema de hoje. Eu quero colocar só algumas pitadas aí, evidentemente, para que o nosso presidente Roberto Freire e o nosso presidente Bruno Araújo possam, então, fazer as suas ponderações e análises e a gente possa promover um debate depois. Eu acho que já foi colocado aqui pelo Luciano, a política é uma atividade insubstituível, a política é de uma importância enorme, precede uma série de coisas. Nós, esses anos que passaram, discutimos muito a ciência, e por mais que haja ciência, o desenvolvimento da ciência, de novas tecnologias, a política, ela precede e acaba decidindo sobre certas coisas, né? Na verdade, sobre quase tudo. O que eu quero dizer para vocês é que, se tivesse um cientista que desenvolvesse uma vacina que, com uma aplicação, curasse, resolvesse o problema da doença, da Covid, ainda assim, a decisão de comprar a vacina ou não é da política, é do político, né? Eu não estou defendendo a classe política, a classe política, como todas as classes, tem gente boa e gente ruim, mas a atividade política, ela é fundamental, né? A guerra na Ucrânia é uma decisão política, de um político, como a bomba atômica, quando foi jogada em Hiroshima e Nagasaki, também foi uma decisão de um político e da política. A política para o bem e para o mal é uma atividade fundamental, e nós devemos exercê-la na plenitude, especialmente a todos que estão aqui, candidato e suas equipes. Do ponto de vista da conjuntura, como é que se lidera, e é essa a questão que eu coloco para o Roberto Freire e para o Bruno Araújo, como é que se lidera, como é que se exerce liderança num ambiente tão difícil desses tempos, né? De intolerância e individualismo, de um certo protagonismo individual através da internet, de um radicalismo, exercer liderança neste momento, né? Dos candidatos, algo complexo, né? Mas que deve ser exercido, perseverado, deve-se buscar o exercício da liderança para a boa política. Também colocar um pouquinho aqui sobre a situação real do povo brasileiro. Nem vou falar sobre outros assuntos, só da economia, né? Quanto o povo está sofrendo, a maioria do nosso povo com desemprego, uma inflação acima de dois dígitos, juros altos, né? O quanto isso atinge a vida real das pessoas, né? Então, nós não temos preconceito nenhum a quem tem ideologia e temos a nossa, né? Todo mundo tem sua ideologia, todo mundo até, às vezes, é radical. Mas talvez o político não possa se dar ao luxo de colocar acima da solução dos problemas reais das pessoas, o componente ideológico, né? Ou, até mesmo, o certo radicalismo. Então, nós precisamos ter bastante cuidado com os problemas reais das pessoas. Às vezes, nós ficamos discutindo uma série de coisas que são importantes, devem ser discutidas simultaneamente, mas eu acho que o foco tem que estar, sobretudo, para quem governa em cima dos problemas reais das pessoas. As pessoas estão sofrendo muito, principalmente o mais pobre que sofre com a inflação. A inflação vem tirando todo o poder aquisitivo. O pobre só tem dinheiro, o mais pobre, para comprar alimentos, talvez para abastecer o tanque da sua moto. Essa é a situação real do povo brasileiro, com muita dificuldade. Para controlar a inflação que passou de dois dígitos, na verdade, o governo, agora o Banco Central, que tem autonomia, aumenta os juros. Quando aumenta os juros, desaquece a economia, porque o objetivo do Banco Central, ao subir os juros, é diminuir o consumo, né? Os juros ficam mais caros do parcelamento, da geladeira, do fogão. É diminuir o consumo para controlar a inflação. Porque quando há um consumo excessivo de determinado produto, é lógico que o preço sobe. Então, para controlar a inflação, aumenta os juros. Só que quando aumenta os juros, ele desaquece a economia. Principalmente porque quem tem algum dinheiro empresário, por exemplo, que tem um milhão de reais, vamos supor que em um ano, há um ano atrás que os juros a 2% ganhavam 20 mil reais, agora, com juros de 12%, ele ganha 120 mil reais no ano. Então, ele deixa o dinheiro no banco. Ele não traz o dinheiro para o setor produtivo. Então, é uma ciranda que nós estamos vivendo há muito tempo, vendo o Brasil andar de lado. com esse processo em que não se lutam para resolver os problemas centrais das pessoas, como a educação, o mesmo sistema de saúde, que o governo federal não trata disso. Então, eu quero, diante dessas colocações, passar para o Roberto Freire e depois para o Bruno Araújo. Não sei se o Bruno Araújo já está aqui conosco, não estou vendo ele na nossa tela, mas, em função dessas colocações, Roberto, eu queria passar a palavra, então, a você, para a gente administrar o tempo aqui por 15 minutos e depois a gente poder responder também algumas perguntas dos nossos participantes. com a palavra, presidente Roberto Freire. Grande abraço aí, Sérgio. Samuel, que Sérgio, nosso grande aí companheiro de São Paulo, saudar ao nosso Luciano Rezende, saudar a todos que participam conosco dessa primeira aula de um curso que tem um certo ineditismo. Nós já fizemos encontros das nossas duas fundações há algum tempo atrás, mas nunca fizemos numa expectativa de construirmos juntos uma federação que que vai participar do processo eleitoral agora de outubro como um único partido. Essa é uma nova instituição que o sistema político partidário brasileiro criou e que nós estamos aí em vias de homologar, porque já se encontra no Tribunal Superior Eleitoral, os nossos estatutos, os nossos manifestos, as nossas direções nacionais e, portanto, pronto para atuar. E já estamos atuando. Esse encontro aqui é o início dessa nossa atuação conjunta. E a atuação conjunta num Brasil que mais do que nunca precisa se envolver com a política. você falou da importância da política. Não há sociedade civilizada em que não tenha a política. Política é a forma de se relacionar sem que vivamos uma lei da selva incapaz de dialogar, incapaz de construir em conjunto sociedades mais evoluídas aonde se busque inclusive felicidade. Não apenas condições dignas de vida, mas também de afirmação da sua toda, vamos usar esse termo, embora com nenhum caráter religioso, a sua espiritualidade, a sua capacidade de se afirmar como ser humano e crescente nas suas aspirações. isso se faz através da política e nós estamos vendo que quando não fazemos a boa política, você começa a viver momentos como o que o Brasil vive há quase quatro anos. Um governo completamente negacionista, obscurantista, um governo que podemos dizer, sem medo de errar de corte fascista, que é o governo Bolsonaro. E contra isso, nós não estamos lutando politicamente apenas contra um governo, mas sim contra um processo que tenta impedir a continuidade das liberdades, civilizatório, eu diria que é um governo que pelo seu obscurantismo flerta com a barbárie. É um desrespeito completo e, infelizmente, há setores da sociedade que parecem gostar do desrespeito, aceitar até com prazer o desrespeito permanente e cotidiano que o Brasil vem vivendo. E tudo é culpa dos outros e ele nunca errou. E nós precisamos enfrentar isso com clareza de que é necessário derrotar porque nós temos experiência histórica, a humanidade já teve momentos em que governos como esse assumiram o poder, transformaram-se em ditadura e trouxeram pra humanidade talvez os momentos mais trágicos que nós tivemos, como por exemplo o que aconteceu com o fascismo na década de 30 do século passado e que nos levou a hecatombe da segunda guerra mundial inclusive ao holocausto que é talvez o crime maior que foi cometido contra a humanidade de se querer extinguir um grupo de pessoas com etnias iguais e com uma base da religião distinta e diferente do cristianismo ou de outra e qualquer religião dominante em setores do planeta. Bom, com isso é querer dizer que nós precisamos entender que estamos nos preparando para ganhar uma eleição e vamos partir de um princípio fundamental a decisão a eleição não está decidida nós estamos vendo e acompanhando e parece que há uma polarização e esta polarização vai ao segundo turno e nós teremos como presidente ou Bolsonaro ou Lula e eu quero dizer que se isto fosse verdade não precisaríamos fazer eleição nenhuma campanha não teríamos nenhum processo de debate de ideias de programas não precisaríamos nem ter candidatos a pesquisa já estava indicando e vamos saber o que é que diz a pesquisa e esse é o futuro presidente e não tem nada disso nós sabemos que isso é um processo que vai sofrer influência do que o Samuel Moreira colocou a questão da economia que isso traz grandes problemas inclusive preocupações da própria sobrevivência da grande maioria do povo brasileiro portanto todo o debate ainda mal começou nós inclusive que na nossa federação junto com outros partidos desde o ano passado tentando encontrar uma candidatura que representasse este campo democrático que não está nem com Bolsonaro e não com Lula e que pudesse construir uma unidade em torno de um candidato de um programa comum nós estamos em pleno desenvolvimento nós já tivemos muitos outros partidos muitos saíram desistiram recentemente União Brasil saiu ficamos nós PSDB nós nesse processo nós ficamos reduzidos a duas candidaturas aquele candidato do PSDB que foi escolhido nas prévias o João Dória e o candidato apresentado pelo MDB no caso a candidata Simone Tevez o Cidadania teve lá atrás um candidato saiu a tempo suficiente de aprofundarmos o debate entre esses três partidos e no momento em que União Brasil sai assumimos o compromisso de dizer que o Brasil precisava construir essa alternativa e nós tínhamos a responsabilidade de buscar esta candidatura nós estamos hoje inclusive num dia que tivemos um gesto que promove essa unidade um gesto que temos que reconhecer de extrema grandeza e que cresce inclusive no conceito e no respeito que devemos ter a figura do ex-governador João Dória isso não é algo dito que não corresponda à realidade até porque ele com o seu gesto de desistir da candidatura ele viabiliza essa unidade podemos alguns não gostar da que a candidata Simone Tevez ter preferência por Dória ou até preferência por qualquer outro dos candidatos que já surgiram que deixaram de existir e que ainda continuam aí pontificando como candidatos mas o fato concreto é que nós chegamos a um consenso de buscar uma candidatura que representasse e aí vem as questões básicas para a gente dizer representasse nessa conjuntura uma força que tivesse como centro da sua atuação o valor universal da democracia a plenitude das instituições republicanas até porque isso evidentemente vem sendo agredida a todo momento pelo presidente Jair Bolsonaro desde o seu primeiro dia de posse levantando processos de desconfiança das instituições democráticas que nunca foi contestado como é o caso das nossas urnas eletrônicas do nosso sistema eleitoral levanta processos contra o Supremo não entendendo que nós estamos num momento disruptivo em que crimes cibernéticos ainda não tem toda uma legislação que tipifique concretamente e portanto os crimes estão acontecendo e a função do Supremo é não apenas aguardar que uma legislação surja para definir quais são esses crimes e aí nós temos essa tênue discussão sobre liberdade de expressão que alguns pensam que significa a liberdade de agredir cometendo crimes contra as pessoas e contra as instituições pois bem o que é fundamental de entender é que essa construção da unidade a federação PFDB cidadania está tendo um papel fundamental e junto com o MDB nós temos uma chance e eu costumo dizer que é uma segunda chance histórica de uma frente democrática que lá atrás trouxe na luta contra a ditadura militar a reconquista da democracia da nossa liberdade porque foi a luta do MDB como grande frente democrática que englobava sociais democratas liberais democratas em geral inclusive o que nós somos hoje reminiscências do velho partido comunista brasileiro como eu pessoalmente participando desde o início como fundador do MDB esse MDB pode novamente ser instrumento desta grande frente democrática que não é mais de reconquistar democracia mas é de consolidá-la é de fazer com que permaneça e mais do que isso que apresente perspectiva de futuro até porque nós precisamos também entender que o nosso papel neste processo é um papel de entender que não podemos continuar prisioneiros de um mundo que já se acabou não temos que estar discutindo que futuro tem a ver com o auge que tivemos no século XX do capitalismo industrial nós estamos caminhando excelentemente para uma nova sociedade uma sociedade que se baseia em relações sociais na própria relações de trabalho de forma digital em que se usa inclusive na produção da nossa sobrevivência a partir daquilo que é automação robotização a inteligência artificial uma sociedade que muda e que nos coloca inclusive desafios de sermos deuses como diz o grande pensador judeu Harari o Homo Deus o seu livro famoso em que ele mostra grandes desafios que todos nós estamos enfrentando do mundo cada vez mais integrado globalizado da governança geral e que entender isso significa por exemplo olhar para o que está acontecendo na Ucrânia o povo sofrendo uma agressão absurda de tropas russas do Putin e nós vermos aqui no Brasil infelizmente tanto Bolsonaro à direita quanto Lula à esquerda defendendo o Putin não entendendo a questão democrática envolvida nem a perspectiva de futuro que esta guerra demonstra é uma visão do expansionismo que foi de século XIX e começo do século XX que não tem cabimento no século XXI alguém imaginar invadir países soberanos que não oferecem nenhum risco para nenhuma sociedade que era o caso da Ucrânia até porque tinha abdicado inclusive do arsenal nuclear da antiga União Soviética que estava no seu território e devolveu tudo à Rússia numa demonstração concreta de um povo a favor da paz foi bem mas tudo isso é para demonstrar que nós com este encontro que estamos aqui realizando é de dizer aos nossos candidatos aos candidatos da federação aqueles que vão trabalhar nessa campanha que isso não é um problema apenas individual de cada um de nós é necessário afirmar esta política a política moderna que busque um encontro marcado do Brasil com o século XXI da economia verde da economia que busca fontes alternativas de energia que sejam renováveis um mundo que caminha para toda uma outra realidade e precisamos preparar o Brasil para isso o Brasil não pode ficar tendo uma esquerda que se perde nos tempos da guerra fria que pensa que uma guerra contra a Ucrânia é uma recidiva de uma luta contra o imperialismo como se Putin fosse o renascer de uma antiga União Soviética isto é de uma estupidez que não tem tamanho e ao mesmo tempo não podemos ter um presidente da república que olhe para a Amazônia e ache que temos que fazer uma nova corrida do ouro como se fez no final do século XIX e começo do século XX e armem-se todos e vamos transformar o faroeste na Amazônia não entendendo que a riqueza que o Brasil ali tem é da floresta em pé é do carbono que hoje passa a ser com a riqueza em todo o mundo e o Brasil precisa se preparar para isso e nesse sentido eu tenho a impressão de que nós podemos ser instrumentos desse debate no Brasil fazendo o ajornamento um Brasil para o futuro um Brasil de defesa da democracia como valor universal e uma federação que tem a capacidade de junto com o MDB oferecer um alternativo quero dizer que nós do Cidadania vemos como um grande papel a ser desempenhado pela candidata do MDB no momento em que não temos a candidatura mais do Dória que seria a discussão que teríamos que fazer temos a Teber e eu acho que a Simone Teber pode bem representar toda essa visão moderna essa visão avançada essa visão que pode todos vocês nos levar a um Brasil que seja mais igual e mais desenvolvido essa é a tarefa de todos nós principalmente de vocês candidatos que vão nos representar entender da política participar dessa política saber que nós temos uma visão que não corresponde a nenhuma dessa polarização que é nefasta para o Brasil porque é atrasada porque tem compromisso com o retrocesso e não com o futuro está na mão de vocês e saibam que vocês com esse encontro com esse curso de formação vocês estão se preparando para exercer um papel de cidadania de uma federação que tem muito a ver com a refundação de uma social democracia de um liberalismo progressista e com preocupações sociais e ambientalistas que tem o seu compromisso com essa nova economia a economia que sustentará o nosso planeta a todos vocês um bom curso estamos aqui à disposição para debater e saibam que eu estou entusiasmado com esse processo de federação que nós estamos construindo nós do cidadania junto com o partido da social democracia brasileira obrigado Roberto Roberto muito obrigado só para reforçar que as perguntas podem ser feitas pelo chat pois não João exatamente muito obrigado presidente Roberto Freire presidente do cidadania 23 tivemos um imprevisto hoje um dia muito complicado aqui em Brasília com o presidente Bruno Araújo mas o Samuel nosso deputado ele vai conduzir aqui as perguntas e fazer uma pequena fala também aqui em nome do PSDB ele que é da executiva nacional do PSDB deputado federal por dois mandatos é membro titular da comissão de constituição e justiça da câmara CCJ ele foi relator também da reforma da previdência e vice-presidente da CPI dos fundos de pensão ele foi cheque da casa civil no governo de São Paulo e é um dos parlamentares mais atuantes também tendo sido presidente da assembleia de São Paulo Samuel está fazendo a mediação mas também a gente queria ouvir a sua opinião Samuel sobre essa conjuntura política o que o PSDB está pensando de tudo isso Bom, olha eu vou procurar então colocar alguns pontos aqui da minha opinião eu acredito estava dando uma olhada o PSDB tem que ter um papel partidário muito forte nesse processo lógico com as alianças com a federação de cidadania eu quando olho o PSDB na época da redemocratização especialmente quando tinha o Sarney com uma inflação uma super inflação e o PSDB contribuiu na solução da inflação e também como vinha lá uma ditadura muito forte e o próprio Collor também pôs em risco um pouco o processo democrático das instituições nós tivemos um impeachment o PSDB também soube sair bem deste processo dando estabilidade política ao país porque a estabilidade política a democracia o respeito às instituições elas são fundamentais no exercício da democracia e quando isso não ocorre tem preço a população paga um preço nós estávamos dizendo aqui no início esse processo que hoje a gente assiste do executivo e do judiciário por exemplo os ministros do judiciário brigando o executivo brigando o executivo o que importa é que isso tem um preço todo o ambiente que gera incertezas se você gera no país incertezas as pessoas que tem investimentos que podem investir na geração de emprego de oportunidade elas recuam evidentemente e vão para um ambiente mais seguro para uma moeda mais segura como o dólar e quando o dólar sobe ou quando ele não baixa o dólar fica sendo procurado o que ocorre evidentemente que os preços sobem se o dólar sobe os preços sobem veja que hoje nós temos muitos produtos cotados em dólar o petróleo os fertilizantes então o preço do alimento o preço do combustível vai encher lá o tanque da moto custa isso tem preço quem paga esse preço da crise institucional é o povo é o povo somos nós especialmente o povo mais pobre porque a inflação corrói o mais pobre ele só tem dinheiro para comprar alimentos e pôr gasolina no tanque da sua moto ele não tem dinheiro para outra coisa o sofrimento e aquilo que eu disse vejam que de 7 de setembro para cá quando o Bolsonaro subiu naquele palanque e passou a tirar no Supremo foi em 7 de setembro a inflação foi subindo 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 isso tem preço o povo que está pagando então ele ele ganha de um lado com aquele núcleo dele raiz que ele chama mas ele perde na sociedade muito no povo brasileiro que paga essa conta com certeza além disso o próprio equilíbrio das contas eu não vou nem falar nem dos juros porque para controlar a inflação eu já disse aqui no começo o Banco Central aumenta os juros aumenta os juros desaquece a economia vocês conhecem toda essa história então esses desafios que o PSDB encontrou lá atrás há 20 anos praticamente há mais de 20 anos quase 30 anos o PSDB encontrou isso em 94 com a eleição do Fernando Henrique soube conduzir de uma forma adequada e sobretudo o equilíbrio das contas públicas porque responsabilidade fiscal parece uma fala parece palavras ao vento responsabilidade fiscal uma palavra bonita coisa de Tucano responsabilidade fiscal não isso é só equilíbrio das contas quando você equilibra as contas chama-se orçamento você tem uma conta equilibrada mesmo na vida pessoal e na vida pessoal não é fácil porque às vezes você anda com as contas equilibradas alguém vem batendo no seu carro e você passa a ter uma despesa extra a vida é dura você imagina um governo que não anda com as contas equilibradas e aí vem de repente uma pandemia você imagina o quanto custa isso para um governo que não anda e nós estamos com déficit primário ou seja o Brasil está gastando mais o governo brasileiro do que arrecada há nove anos consecutivos não é coisa só de agora são nove anos consecutivos com déficit primário gastando mais do que arrecada todos esses ambientes são ambientes incertos é um país que não equilibra suas contas isso também tem custo essas incertezas fazem com que os investimentos não sejam investimentos fortes de longo prazo quando você anda com a conta equilibrada você obtém juros crédito e juros mais baixos você obtém crédito com juros de longo prazo é governar é manter as contas o equilíbrio das contas é só uma ferramenta o equilíbrio das contas não um fim em si só não é uma coisa que você busca como objetivo e ponto não é uma ferramenta para você poder investir mais fazer mais investimento investir mais no social governar mais e o Brasil não consegue resolver esses problemas e agora pondo em risco inclusive é o próprio ambiente democrático eu queria colocar só esses fatores para dizer para vocês que eu tenho uma visão eu acho que eleitoralmente pode ter uma polarização entre Bolsonaro e Lula mas eu acho que essa polarização ela não é a polarização real a polarização real é que hoje tem o bolsonarismo e o antibolsonarismo o que está ocorrendo é que o Lula preencheu esse espaço do antibolsonarismo como há quatro anos atrás o Bolsonaro preencheu o antipetismo porque quem governa governa e os outros que não concordam são loucos para substituir o governo o problema é quem está ali pronto para substituir e nós não nos apresentamos nós não conseguimos sair da fulanização ao invés de nós termos um projeto uma proposta uma saída para o país nós ficamos discutindo pessoas enquanto os partidos podem ter um papel central na apresentação realmente de uma proposta para o país clara lógico eleições ela tem que se personalizar em alguém mas não surgiu ainda esse alguém capaz de personalizar uma proposta real para o país que fale da vida das pessoas e mostre como resolver o problema da vida das pessoas então o bolsonarismo está aí como uma corrente clara e o que que surgiu no antibolsonarismo PT que já saiu quando foi preenchido pelo próprio Bolsonaro o antipetismo na verdade o país continua dividido dividido porque eles já dividiram o país lá atrás já substituíram o PT por conta de que eles dividiam o país e agora o bolsonarismo divide o país do mesmo jeito e nós não conseguimos apresentar uma alternativa clara e capaz de superar esse momento eu ainda acredito como disse o Roberto Freire o jogo não está jogado eleição eleição aqui tem muitos candidatos quero cumprimentá-los só não tem chance sabe quem não tem chance quem não é candidato quem não é candidato não tem chance nenhuma não é candidato quem é candidato tem chance tem que batalhar tem que se apresentar tem que ter proposta tem que falar com eleitor falar com as pessoas esse é o nosso desafio nós temos que encontrar primeiro o nosso programa e o nosso projeto claro e personalizar em torno de alguém capaz de liderar esse processo e capaz de didaticamente capaz com a pessoa tem que ter empatia se colocar no lugar do outro com clareza as pessoas tem que sentir que aquele candidato é capaz de se colocar no lugar dele das outras pessoas com sinceridade e fazer por ele sem pedir nada em troca então são os desafios que estão colocados eu desejo muito sucesso a vocês candidatos contem conosco o tempo todo e deixar só essas palavras deixar essas palavras como uma reflexão para somar com o Roberto Freire aí enquanto o Bruno não pode estar conosco aqui quem sabe ainda ele possa vir mas deixar aqui essa mensagem e poder ajudar no debate que nós faremos a partir de agora Obrigado deputado então eu vou dar início aqui às perguntas as perguntas podem ser feitas pelo chat ou pelo whatsapp do curso então está aí na tela no chat também o whatsapp a gente tem perguntas aqui de norte ao sul do país e eu vou começar com o Roberto Freire vou começar pelo Rio Grande do Sul a Cláudia Neves está no Rio Grande do Sul lá na cidade de Bento Gonçalves ela trabalha na equipe de um pré-candidato a deputada estadual lá do Rio Grande do Sul e ela gostaria de perguntar para você o presidente Roberto Freire uma pergunta curta e direta a Simone Tebet já é a candidata da terceira mesa olha ainda não mas até porque candidato mesmo só vamos ter quando abrirem os prazos para as convenções partidárias no nosso caso uma convenção uma convenção da federação e pretendemos dentro de uma coligação com o MDB e hoje a partir de hoje em aberto para outras forças políticas o que eu posso dizer é que houve um consenso até mesmo antes da desistência do ex-governador João Doria um consenso entre os presidentes e algumas lideranças e dirigentes do PSDB do MDB e do Cidadania esse encontro inclusive foi realizado na nova sede do partido do nosso partido Cidadania aqui em Brasília e o consenso era de que indicaríamos as direções do partido o nome da Simone Tebet como aquela que melhor poderia representar a nossa coligação então não há ainda essa decisão mas há um indicativo para que a candidata seja a Simone Tebet a candidata que interpretará os anseios e o programa comum que nós precisamos possuir do PSDB MDB e Cidadania Obrigado Roberto eu vou passar a palavra agora para o Samuel a gente tem uma pergunta também aqui ligada diretamente ao PSDB hoje foi um dia de muitas notícias relacionadas ao PSDB e a gente tem a participação aqui do Rivaldo Soares ele que está na Paraíba e ele gostaria de saber Samuel a pergunta aqui como que o PSDB recebeu essa renúncia do Dória já era esperado é um ato de grandeza ou foi um recuo tático evidentemente que do ponto de vista de hoje foi uma surpresa não esperava-se que a conclusão fosse hoje não esperava-se isso de qualquer forma o que nós temos é que seguir a vida o PSDB tem que ter a capacidade de resolver os seus problemas especialmente resolver a partir do diálogo e do entendimento a funcionalidade da política o que torna a política funcional o que faz funcionar a atividade política é o entendimento o radicalismo o personalismo ele não coopera o individualismo não traz cooperação nós temos um partido tem que ter cooperação por conta de que é uma ferramenta coletiva de ação o Brasil tem que estar em primeiro lugar as questões nacionais a fulanização do personalismo ele não deve ser colocado como a prioridade nas decisões eu acho que é um entendimento eu não não participei da reunião hoje com o João Dória não sei que tipo de entendimento qual foi o diálogo agora eu eu confesso que não gosto de ficar sabendo das coisas pela imprensa eu acho que a executiva tem que ter a capacidade de avaliar essas questões o João Dória é um líder o candidato nas prévias tem a responsabilidade também de buscar entendimento com a executiva executiva com o candidato para que a gente possa sempre estar dando as nossas opiniões e clareando no sentido de seguir em frente eu acho que o PSDB ele tem cometido alguns erros nesse processo de debater as coisas pela imprensa de comunicar as coisas pela imprensa eu acho uma falha que eu espero que seja corrigida em breve que o PSDB possa estar debatendo os próximos passos na sua própria executiva na sua direção partidária evidentemente em conjunto com a terceira via que são os outros partidos que desde o começo a executiva já delegou ao Bruno essa condição de conversar o tempo todo com os partidos da terceira via com a delegação do próprio João Dória também de estar conversando com a terceira via então eu acredito que nós temos uma caminhada aí pela frente e nós temos ter a capacidade de ter soluções boas daqui para frente para poder ser competitivos nessa eleição eu acredito na capacidade das pessoas de que as pessoas possam levar adiante as propostas que a gente defende para o Brasil que não estão no colo do Lula e muito menos no colo do Bolsonaro deputado Samuel Moreira deputado de São Paulo aqui participando com a gente na primeira aula do curso de formação política para candidatos e candidatas já com mais de 300 pessoas online aqui agora mais uma pergunta para o presidente Roberto Freire uma pergunta agora visionária viu Roberto o Wanderson Caniel ele já está pensando em ser vereador para as eleições de 2024 e ele te pergunta aqui Roberto o que as eleições municipais tendem a mudar com o advento da federação olha apenas nos transformarmos num dos maiores partidos do Brasil até porque o PSDB já é um grande partido e nós tivemos uma boa performance nas eleições de 2020 nós os digo cidadania e vamos agora trabalhar conjuntamente até porque a federação implica em que tenhamos a participação em conjunto nas próximas eleições municipais como se um partido apenas fosse então nesse sentido vai ser importante e fundamental que tenhamos esse primeiro teste da federação agora em 22 coisa que estamos aqui já iniciando essa discussão estão aqui conjuntamente candidatos dos dois partidos que vão disputar como se um único partido fosse e isso vai claro trazer uma boa experiência para que a gente quando for das eleições em 2024 para vereador e prefeito a gente possa estar com um caminho muito mais aflainado e com muito maior eficiência a gente possa disputar e comandar ainda mais prefeituras e cidades Brasil afora já somos um grande partido os dois juntos eu tiro uma brincadeira que quando eu falava como presidente do Cidadania eu tinha seis deputados hoje eu já falo com 32 deputados ou seja junto com o Bruno somos um grande partido no Congresso Nacional não estou estou sem sem som não estou ouvindo hein não obrigado Roberto te agradecer aí falando agora passando a palavra de volta para o Samuel nesse bate-bola que a gente está fazendo aqui das perguntas do chat lembrando que as perguntas também podem ser feitas pelo WhatsApp do curso lá com o Danilo que está nos mandando aqui em tempo real as perguntas pelo WhatsApp e também aqui pelo chat eu vou responder perguntar mais uma aqui do chat lá do PSDB de Amazonas viu Samuel é do Alex Uchoa o Alex Uchoa ele pergunta o seguinte com a saída do João Dória há uma possibilidade de o PSDB ter um vice nessa eleição a pergunta do Alex Uchoa do PSDB do Amazonas Alex eu acho que as possibilidades estão abertas né agora tem várias possibilidades né eu acho que mesmo o João Dória ainda não não foi eu não senti tanta certeza de que ele não será candidato a nada ele o que eu tenho visto na televisão é que ele deixou de ser candidato a presidente não sei se ele será candidato a alguma outra coisa ou não nós ainda não 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 entendemos esse processo esse debate ainda não foi feito internamente agora a candidatura à presidência da república fica aberta ao meu entender para se discutir com a terceira via um debate e o PSDB deve buscar uma alternativa para fazer parte desse debate um outro nome não não tem ainda necessariamente um nome mas eu acho que o debate fica aberto e as possibilidades são várias não descartaria nenhuma o que mais nos preocupa é o programa e o tempo da decisão do nome do PSDB ou do apoio a Simone Tebet que também é um caminho muito obrigado Samuel vou voltar mais uma pergunta aqui para o Roberto a gente tem a participação agora da advogada Juliana Felipe a Juliana Felipe ela é advogada mestre em ciência política também e ela é da equipe de uma deputada distrital aqui de Brasília que é a deputada a pré-candidata a deputada distrital a Ieda e a pergunta da Juliana é a seguinte Roberto ela gostaria de perguntar como que funcionará esse impacto da federação pode impactar para as eleições a deputados federais e também distritais aqui no caso da candidatura da deputada dela no Distrito Federal olha impacta muito positivamente você teria dificuldade e não só nós do Cidadania mas também o PSDB em alguns estados da federação de construir uma boa nominata para a disputa proporcional de deputado federal ou deputado estadual com a federação nós tivemos facilitado isso eu dou um exemplo bem concreto nós tínhamos uma grande preocupação e o nosso candidato o nosso líder no Pará o ex-deputado Arnaldo Jordi ele tinha e tinha todos nós sabíamos tremendas dificuldades de organizar uma nominata por conta da própria dificuldade de quem sempre trabalhou em coligação quando era permitida a coligação nas proporcionais e com a aliança formalizada na federação nós tivemos a condição de fazer uma boa nominata ou seja vamos disputar bem a eleição no Pará que é um colégio dos maiores colégios eleitorais do norte do país então isso se reflete Brasil afora nós ampliamos a nossa presença não apenas o Cidadania mas o PSDB na disputa proporcional em vários estados brasileiros e isso vai ser muito bom porque a possibilidade é de que tenhamos mais deputados do que tivemos na legislatura anterior os dois partidos juntos então isso é um impacto muito positivo isso vai se repetir também nas assembleias legislativas e na câmara distinção aqui em Brasília obrigado Roberto só para registrar aqui a participação correta da Juliana ela é assessora da pré-candidata deputada distrital Yara Prato então feita essa retificação eu volto a palavra ao nosso deputado Samuel que a gente tem mais uma participação do PSDB vendo lá de Recife agora a Cristiane Cristiane Zil ela é candidata lá em Recife ela pergunta Samuel qual o projeto para comover a população e vencer as artimanhas de Lula e Bolsonaro bom Cristiane eu falei um pouco sobre a questão da economia eu acho que poucas medidas resolveriam as reformas por exemplo administrativa tudo isso ajudaria você ter um ambiente econômico melhor mais confiável mais previsível e mais seguro para os investidores por exemplo que já eram oportunidades e empregos e para as contas públicas isso sempre é muito importante a reforma administrativa você poder fazer a reforma tributária e criar um ambiente de negócios melhor o Brasil é muito complicado para você abrir uma empresa são tantos impostos que você fica até preocupado de pagar tudo corretamente um dia chegar algum fiscal e lembrar que você esqueceu de algum imposto porque na cadeia própria na cadeia produtiva os mecanismos de substituição tributária é tão complexo que as pessoas ficam com medo de abrir uma empresa o Brasil é muito difícil para investidor é preciso simplificar tudo isso as relações internacionais precisam melhorar o país é um país gigante que tem que poderia ter relações internacionais muito fortes você vê que o agronegócio se supera até porque tem pouca participação do Estado foi crescendo e foi tomando riscos e foi mudando migrando de lugares é uma atividade muito interessante as outras tem mais dificuldades o governo o governo poderia até ajudar mais nas relações internacionais mas eu abrir mais inclusive o mercado mas eu vou te dar um exemplo Cristiano e vamos pegar o sistema educacional brasileiro como é que pode no Saresp agora do ano passado os indicadores mostrarem que 60% dos nossos jovens do ensino médio 60% do ensino médio na minha época terceiro colegial não sabem fazer as contas elementares somar multiplicar dividir subtrair isso não é culpa do estudante isso é falta ausência de um programa de educação nacional de liderança de ministros que tenham isso como um processo fundamental que envolva pais que envolva alunos que envolva professores ministro da educação capaz de desenvolver um programa que você consiga fazer com que o aluno aprenda mais como é que pode que saia um jovem que não consegue interpretar um texto olha o preço que nós estamos pagando e isso reflete na produtividade da pessoa a pessoa produz menos na condição de adulto quando ela tem um ensino infantil ensino fundamental e médio ruim nós estamos falando de um período curto talvez de 10 anos para que a pessoa possa ter um ensino melhor e evidentemente uma produtividade maior porque um país não é feito só de doutor um país é feito de garçom um país é feito de pedreiro um país é feito de carpinteiro um país é feito de frentista e essas pessoas quando elas aprendem melhor nós estamos falando do ensino básico e fundamental elas vão produzir mais um pedreiro que faz um serviço em 30 dias que ele podia fazer em 15 ele está ganhando a metade então a renda cai quando o sistema educacional é fraco como o nosso e você imagina na pandemia com os mais pobres que são a maioria desse país que não tem internet não tem conexão não tem celular estão aprendendo o que e o que é que se fala nesse Brasil sobre o sistema educacional nós estamos no quinto ministro então nós temos que ter liderança capaz de criar um programa nacional de aprendizado forte para valer para que você tenha daqui a 10 anos uma geração capaz de produzir mais e aí Cristiane não é só uma questão de solidariedade com mais pobres não é só uma questão de justiça social que já seria muito é você incluí-los no sistema de aprendizado para que o país cresça porque se a produtividade deles aumenta é bom para todos nós a renda média do país aumenta então são programas que vão envolver as pessoas que é preciso ser apresentado à nação é isso que é importante e vejam 10 anos passam muito rápido 8 anos voam veja nós saímos do governo em 2002 que o Fernando Henrique saiu nós já estamos em 2002 faz 20 anos que o PSDB saiu do governo olha como voou o tempo e o Brasil andou de lado o tempo todo tudo sem proposta pensando só em voto o que é que dá voto para a eleição aí vai indo é um país sem um programa nacional então eu acredito nas propostas e acredito que as pessoas se reúnem muito mais em torno de proposta do que em torno de pessoas é lógico que tem que ser pessoas capazes pessoas capazes de traduzir essas propostas capazes de convencer as pessoas e capazes de executar ou seja ao convencer aquilo é viável e executar essas propostas essa é uma delas por exemplo no sistema educacional que é tão importante e tem muitas outras por favor Roberto você queria complementar não eu queria complementar um pouco mas muito rapidamente claro nós precisamos por exemplo dizer a sociedade brasileira que nós somos uma das sociedades no mundo todo das mais injustas e perversamente desiguais nós há muito tempo não conseguimos construir uma sociedade as reformas sejam elas quais forem que construísse um país menos desigual que não tivéssemos aquela essa tremenda tremendo absurdo de você ter por exemplo desculpe a expressão mais de mais de 100 milhões de brasileiros pisando em excremento porque não tem saneamento básico que qualquer país minimamente civilizado já teria resolvido esse problema nós ainda temos em pleno século 21 é um percentual absurdo de analfabetos das letras num mundo que já está caminhando para fugir do analfabetismo digital uma sociedade que temos opulência naqueles que são do andar de cima e nós temos escolas excelentes para uma determinada elite das nossas crianças e nós não temos internet Brasil agora não temos escola minimamente compatível com o mundo que aí está para a grande maioria das nossas crianças e isso nós temos toda essa possibilidade de ter que reformar o país para atender e o que é que nós temos nós temos um governo que não se preocupa com isso não tem projeto algum e ao mesmo tempo nós temos uma perspectiva de um retorno do PT que passou 12 anos e não mudou essa triste realidade embora fale muito em relação aos pobres mas o Brasil continua sendo um país em que a quase totalidade da sua população é feita de pobres quando não de miseráveis e pouco se fez em termos de reforma nós precisamos representar isso e ao mesmo tempo dizer que isso terá que ser feito superando esse clima de ódio que se instalou que divide as famílias brasileiras como se fosse uma disputa nós contra eles criada lá atrás e que é isso que vai resolver o problema para o futuro não é somos uma terceira via que busca reformar o Estado brasileiro para ver se a gente começa um caminho de diminuir desigualdades e criar uma sociedade mais justa obrigado Roberto eu vou continuar com você aqui Roberto que eu tenho mais uma pergunta aqui e o Samuel responde a próxima explicar também para os nossos alunos a gente está com mais de 80 perguntas aqui no chat no whatsapp infelizmente a gente por questões do horário não vamos conseguir responder todas nesse momento mas a gente vai encaminhar para respostas futuras o curso continua até semana que vem temos o contato de vocês e vamos respondendo aos poucos hoje aqui o tema da aula é conjuntura política nacional então as perguntas sobre candidatura tem algumas perguntas também do movimento identitário aqui a gente vai deixar para as aulas específicas principalmente candidaturas amanhã a gente tem aula de atividade parlamentar então só explicar que a gente está dando preferência para as perguntas mais abrangentes de conjuntura feito essa aspa aqui eu vou para o Paraná agora falar com a Demir Júnior ele pergunta aqui para o Roberto Freire ele fala do Ciro Gomes que o Ciro Gomes é o candidato mais bem colocado hoje abre aspas da terceira via em terceiro lugar com cerca de oito a nove por cento e ele pergunta Roberto se há uma possibilidade de convocar o PSD o Caçado União Brasil e o PDT do Ciro Gomes que lidera esse percentual de votos por uma chamada frente ampla que você citou na sua primeira explanação Roberto olha dizer que estamos de porta aberta para diálogo qualquer dessas forças é dizer o óbvio nós nunca praticamos a política do veto o diálogo é sempre algo importante em qualquer regime democrático então estamos abertos ao diálogo agora nós precisamos entender que não estamos nem com o Ciro e nem com o Bivar ou qualquer dos outros candidatos em função também de uma visão de mundo e concepção do que é o projeto para o Brasil não vamos ficar pensando que a gente tem por exemplo concretamente maior identidade com o que Ciro prega do ponto de vista econômico nós achamos que ele é tão prisioneiro do passado nesta visão de economia quanto o PT eles são ainda de uma economia estatizada de uma visão de nacionalismo de desenvolvimentismo interno com fronteiras não são abertos para esse mundo das cadeias produtivas globais que é uma outra economia tem dificuldade de discutir por exemplo que petróleo não pode ser perspectivas de futuro até porque a economia começa a buscar fontes de energia renováveis e não dos combustíveis fósseis então é importante se ter a dimensão de que não estamos juntos não é porque não queremos não é porque temos também uma visão distinta embora como sendo de oposição e sendo da terceira via nós olhamos com melhores olhos evidentemente do que aqueles que consideramos os principais adversários então nesse sentido todo o respeito a candidatura de Ciro Gomes aberto para o diálogo mas sabendo que não é um capricho que temos de não estarmos juntos não são divergências que existem em função quer que eu lhe diga uma delas por exemplo aconteceu e todos acompanharam o nosso Samuel Moreira foi relator da reforma da Previdência o cidadania desde o velho PCB é a favor da reforma da Previdência nós votamos a favor de todos os projetos apresentados por Fernando Henrique por Lula por Dilma por Temer e por Bolsonaro agora por quê? porque a reforma da Previdência tem que ser feita porque a crise está instalada não vamos falar sobre isso detalhes mas é só para demonstrar enquanto o PDT e Ciro são contra votaram contra todas essas reformas chegaram a votar contra inclusive quando estavam no governo Lula quem aprovou a reforma no governo Lula foi parte do PT a maioria mas teve dissidências lembre-se das dissidências que formaram inclusive o PSOL Heloísa Helena e outros foi bem foi aprovado com o voto do PSDB e nós do PPS também estávamos lá então é só para dizer que esse embate que acontece não é um problema de indiosincrasia pessoal ou isso não é uma discussão política nós estamos juntando aqueles que são a favor da reforma que votaram pela reforma que por exemplo não apoia ditadura alguma seja de qual for a ideologia qualquer ditadura é abjeta isso é um princípio básico que nos une então é isso que a gente está colocando isso por exemplo junto do PT e das forças que estão lá eles continuam ainda quando a ditadura é aí vamos voltar entre aspas é de esquerda eles apoiam então isso é inconcebível uma esquerda em pleno século XXI apoiar qualquer regime ditatorial não contem conosco então isso nos divide acho que respondi mas todo o respeito àqueles que estão lutando contra o governo atual que precisa ser derrotado ok já encaminhando aqui para o final eu vou fazer a última pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp da fundação para o nosso deputado Samuel Moreira que está aqui representando o PSDB Samuel chegou uma pergunta aqui da Érica Santos ela que é sua conterrânea de São Paulo capital pré-candidata a deputada federal por São Paulo pelo PSDB a Érica Santos queria saber se com a desistência do Dória há a possibilidade de convocação do Ciro para a convocação da terceira via o Roberto deu a opinião do Cidadania a gente queria te ouvir também aqui para responder a Érica nesse sentido olha nós estamos aqui falando o tempo todo de propostas de propostas que possam ser construídas em conjunto com outros partidos há algo em comum que é vencer o governo Bolsonaro há entre os partidos que estão na terceira via e parece-me que o Ciro também comunga dessa visão mas como disse o Roberto Freire há divergências profundas do ponto de vista de visão de mundo e mesmo de visão de país com relação ao Ciro o Ciro poderia vir a somar sim porque tem que ser visões diferentes para que se haja uma soma ninguém quer que some todos os iguais são os diferentes mas existem questões que são questões que não tem como se adiar mais a reforma da Previdência foi um exemplo para vocês terem uma ideia não ia ter mais dinheiro para se pagar a aposentadoria das pessoas a reforma foi aprovada ali por setembro por aí em junho o presidente da república disse olha não tem mais dinheiro para pagar os aposentados essas pessoas simples procuravam deputados inclusive para votar a favor da reforma da Previdência porque já existia um rombo e uma dificuldade do pagamento da aposentadoria de 30 milhões de pessoas vejam que é um programa social que é a aposentadoria das pessoas um sistema absolutamente quebrado tanto é que obteve votos inclusive da esquerda vários deputados de esquerda inclusive do próprio PDT que depois tiveram dificuldades internas lá com o próprio Ciro que poderia ter entendido esse processo e vindo mais para o centro especialmente nesse aspecto e não veio mas foram mais de 400 votos em favor da reforma da Previdência foi um relatório que contemplou as diversas visões para poder viabilizar a Previdência no Brasil especialmente o pagamento das aposentadorias todo mundo compreende bem o quanto nós estamos vivendo mais a necessidade de se fazer aquela reforma agora hoje por exemplo é necessário fazer a reforma administrativa reforma tributária qual é a visão do Ciro com relação a isso ele poderia conduzir um processo Érica eu acredito que para liderar o processo a pessoa mais adequada não é o perfil do Ciro Gomes ele poderia somar na terceira via e essa soma exige alguma concessão das partes você fazer concessões é importante quando você faz as alianças não pode ser alianças em torno de pessoas de fulanizar a discussão mas em torno de projetos viáveis mas eu acredito que o Ciro infelizmente não representa a liderança para liderar esse processo mas a soma é importante é um diálogo quem sabe ele faça as concessões eu acredito que ele tem pouca disposição para entrar nesse processo como alguém disposto a se submeter a um entendimento ele tem pouca disposição e a visão dele é bem diferente para liderar esse processo mas quem sabe ele pudesse somar conosco eu acho como disse o Roberto Freire muito difícil eu acho que é dessa forma que eu respondo João dizendo das dificuldades eu acho que o Ciro ele poderia até representar a terceira via se tivesse vindo mais ao centro feito algumas concessões que não fez e parece que não fará do ponto de vista de uma visão de Brasil e de mundo um pouco melhor mais relacionada ao que o país realmente precisa para mudar a vida dos brasileiros bom agradeço a Érica nossa pré-candidata a deputada federal por São Paulo saudando todos aqui tivemos mais de 400 interações no chat aqui o Raimundo Benoni lá de Salinas em Minas Gerais a Samara o Benício do Maranhão muita gente de norte e sul do país o curso está com 1.238 inscritos ele continua disponível na plataforma Somos do Cidadania no site da Fábio e no site do PSDB vou passar a palavra agora para considerações finais o presidente Roberto Freire por favor Roberto sim eu estava tinha pedido um pouco a você a palavra para dizer que essas perguntas podem ser aquelas que foram feitas pelo chat enviadas para nós serão enviadas pode fazer isso claro porque a gente pode responder agora cada um dando qual é vocês aí tem por exemplo o WhatsApp ou ligação para a gente mandar essas pessoas dizer para terminar dizer a vocês o seguinte nós precisamos ter a perspectiva de que não existe vitória política afirmação política não existe disputa para conduzir processos e políticas públicas mudanças de realidade se as pessoas não acreditarem que podem conseguir aqueles que ficam achando não nós não temos condições já está resolvido a eleição já não tem como disputar e qualquer que diz que olha até que não tem condições ou qualquer candidato da terceira via se criticam os partidos que estão aí articulando e trabalhando eu queria dizer que nada é idílico por favor entendam por exemplo que nós quando estávamos no MDB e nessa época eu era militante do PCB e nós como partido estávamos na frente que o MDB formava nós ali não tínhamos essa tranquilidade que parece que com a vitória final existia que todos marchávamos juntos sem nenhuma discussão por favor não foi assim foi uma tremenda disputa em contradição entre nós setores da esquerda brasileira não se integraram no MDB inclusive caminharam para a aventura da luta armada nós tivemos em alguns momentos pelas nossas derrotas eleitorais época do milagre do período ditatorial mais firme mais duro que enfrentamos governo teve gente do MDB que pegou a autodissolução do partido que não tinha jeito que não tínhamos como derrotar o regime então só para dizer que quando votamos a emenda das diretas e perdemos não fomos facilmente para o colégio eleitoral apoiar Sancredo não teve movimentos dentro do MDB que não queriam ir para o colégio eleitoral e teve alguns que não foram é bom saber disso e o PT por exemplo expulsou quem votou em Sancredo Neves só para as pessoas compreenderem que não há essa unidade não se consegue a unidade simplesmente porque aprovamos uma candidatura porque aprovamos uma coligação isso é um processo nós temos que conquistar a adesão buscar e lutar pela unidade essa é a nossa tarefa a nossa campanha a campanha que vocês vão fazer é uma campanha de saber que nós precisamos dizer ao Brasil que o caminho dessa polarização é nefasto para o país é condenar o país a continuar lá no passado não entender o novo mundo que tem é uma esquerda que é prisioneira de dogmas que já não correspondem mais a essa nova sociedade que nós estamos vivendo e eu quero chamar a atenção de esquerda porque eu não quero dizer e não digo que a esquerda brasileira significa avanço vanguarda e progresso ao contrário são forças reacionárias elas se posicionam sempre contra as reformas elas parecem que o Brasil vive no nirvana que não tem que mudar nada até porque quando se fala em mudança todos eles partem para dizer que são contra e nós não temos reforma propostas por eles parece que o Brasil está tudo bem nós não temos que mudar nada e temos que mudar quase tudo porque é uma sociedade injusta é uma sociedade que garante privilégios é uma sociedade das corporações é uma sociedade em que aqueles que vivem da elite aqueles que são do primeiro andar mandam e desmandam e não querem ter os seus privilégios tocados para que a gente distribua nesse país mais justiça mais igualdade então nesse sentido é dizer a vocês que a nossa responsabilidade é de sermos uma força política e juntos começarmos a trabalhar discutindo essas propostas discutindo o papel que nós temos de construir essa sociedade nós não estamos aí apenas para disputar eleição nós precisamos ser agentes de mudança nós precisamos ser instrumentos de construir sociedades mais justas mais igualitárias e o Brasil pode fazer isso e esse é o nosso desafio dizendo a vocês que eu confio nessa nossa luta e estamos juntos muito obrigado presidente Roberto Freire presidente do Cidadania 23 para as considerações finais agora eu passo a palavra do Samuel Moreira nosso deputado olha eu quero fazer das palavras do Roberto Freire as minhas palavras desejar muito sucesso a vocês nós precisamos de vocês o Brasil precisa de vocês nós não vamos jogar a toalha nós vamos no primeiro turno com o nosso candidato com as nossas propostas claras com o candidato de uma outra via de uma alternativa para o que está ocorrendo no Brasil e segundo turno é outro problema é outra eleição aí vamos discutir o que tiver que ser discutido no segundo turno novos programas de governo concessões para poder ter um programa de governo mais adequado à realidade do Brasil agora no primeiro turno nós vamos com cidadania vamos construir com o MDB sim vamos buscar ter uma candidatura robusta mais forte que deve ser debatida e deve aproveitar todos os recursos que os partidos do centro possam ter para enfrentar este momento tem tempo temos quatro meses mais de quatro meses pela frente o jogo não está jogado eleição eleição é uma cada uma é uma eleição lógico nós estamos assistindo um momento difícil mas nós acreditamos que há de haver um candidato capaz de personalizar as nossas propostas e ter propostas claras claras para o país então não vamos jogar a toalha muito sucesso a todos vocês vamos em frente contem conosco muito obrigado a todos foi um prazer estar com vocês aqui e olha um abraço a todos vocês e muito sucesso a todos os nossos candidatos muito obrigado muito obrigado deputado Samuel para fazer o encerramento oficial aqui da nossa primeira aula eu vou passar a palavra para o presidente do conselho curador da FAP ex-prefeito de Vitória o médico Luciano Rezende bom pessoal vocês não têm ideia a alegria que nós da coordenação do curso tanto da FAP quanto do ITV tivemos com a inscrição que já está beirando 1300 inscrições em todo o Brasil isso significa para nós uma vontade de quem está envolvido com as eleições no Cidadania e no PSDB no caso de se capacitar não existe boa política sem capacitação não existe boa política sem técnica de gestão as aulas do curso vão versar sobre temas importantes que formam os candidatos e suas equipes já na campanha a próxima aula amanhã às 19 horas será sobre atividade parlamentar nós teremos detalhamento de como funciona a atividade parlamentar por várias pessoas extremamente experientes o deputado federal Rubens Bueno do Paraná do Cidadania a senadora do Maranhão Elisiane Gama do Cidadania e o mediador será o deputado federal Carlos Sampaio do PSDB então até amanhã às 19 horas aproveito para pedir a todos os candidatos candidatas e suas equipes que estão participando do curso para convidarem mais pessoas como o curso fica ancorado nas plataformas do Cidadania e do PSDB a pessoa pode se inscrever a qualquer momento do curso que não vai ficar desatualizada ela pode rever as aulas por exemplo essa aula daqui a pouco vai para as plataformas e ela está disponível para todas as pessoas assistirem reverem então isso é uma informação importante a outra informação é para que vocês respondam as pesquisas porque isso vai ajudar a nossa organização a entender com quem que nós estamos dialogando entender melhor e com isso para que a gente voltou voltou o problema o problema é terminando aqui os cumprimentos agradecer muito o Fernando o Roberto Freire pela participação agradecer o Samuel Moreira porque além de fazer a mediação teve que assumir aí uma tarefa de última hora e foi maravilhosamente bem que foi dar a visão do PSDB da conjuntura ter seu comentário sobre a inflação sobre a questão econômica o Roberto fez reflexões brilhantes como sempre abrindo os nossos olhos para uma série de visões importantes enfim a primeira aula foi um show de bola já começamos em alto nível com a participação direta de 300 pessoas e 1.300 inscritos pessoal até amanhã convidem mais pessoas muito obrigado a todos e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite